E agora você acompanha os comentários de Valdir Frias sobre esta semana, logo após a paralisação dos caminhoneiros, logo após a retomada das atividades e que não estão normais. Tudo bem, Fabélia? Um abraço a todos aí que acompanham o programa Sucesso no Campo. Em relação ao tabelamento do preço mínimo do frete, eu particularmente acredito e é necessário um preço base aí para que o caminhoneiro, o autônomo, aquele caminhoneiro que foi atrás de mobilizar e se manifestar nas rodovias com toda a paralisação realizada, o caminhoneiro autônomo precisa sim de uma base de preço para poder trabalhar. Eu sou filho de caminhoneiro, meu pai aposentado, tive caminhão de transporte nas estradas e sei o quanto sofre, somos penalizados através dos agenciadores dos fretes e contratam a um preço satisfatório e repassam esse serviço aos caminhoneiros autônomos de forma que penaliza inclusive e sacrifica todo o sistema de transporte e acabam sofrendo e sendo penalizados por isso. A resolução 5.820, ela trouxe a primeira tabela lá, feito um acordo entre a Agência Nacional de Transporte, o governo e alguns agenciadores e representantes de grandes transportadoras. E realmente causou problema porque não tinha nada a ver com os preços da realidade em termos de transporte. Essa segunda tabelamento do frete publicado através da resolução 5.821, ela já traz um preço acessível, um preço dentro da normalidade, acredito eu, e beneficia aí sim o caminhoneiro autônomo. Desde quando se começou, desde publicado o tabelamento e a medida provisória do tabelamento, já houve a mídia dizendo e se manifestando em relação a isso. Eu acredito e equivocadamente, até porque a medida provisória encontra-se em debate na Câmara dos Deputados e é ao final dela, no prazo de 60 dias, que teremos um tabelamento justo e acordado entre caminhoneiros autônomos e o próprio governo. O governo fez o que pôde, publicando a medida provisória e largando essa tabela primeira, de forma distorcida, certamente, até para provocar um atrito e jogando o setor produtivo da agropecuária brasileira contra os caminhoneiros autônomos. Todos nós sabemos, eu particularmente estive diretamente envolvido no manifesto dos caminhoneiros, defendendo eles aí, achava justo a diminuição da carga tributária sobre o óleo diesel e todos nós produtores rurais fomos beneficiados com isso. Portanto, o governo pôs e tentou colocar e jogou isso na mídia e muitas lideranças, e aí eu posso nominar entre elas os dirigentes da CNA e estão pedindo, inclusive, a revocação da tabela dos fretes. Isso, para mim, é um absurdo. Eu acho que deve ter, sim, um preço base justo, acordado dentro da medida provisória e até porque, se hoje tem um valor um pouco além do esperado, ela é válida por seis meses e até 19 de janeiro, até o mês de janeiro. Então, essa tabela virá dentro da medida provisória, com preços, acredito eu, bem debatido. A omissão formalizada, já omissão mista do Congresso Nacional, já tem o seu relator, o seu presidente, está lá formada e deve iniciar o trabalho na próxima semana, trazendo para nós, no prazo de 60 dias, 120 dias, o que é justo, tanto para o setor produtivo como para o caminhoneiro. O que nós não podemos aceitar é entrar nessa briga, e aí o governo está levando vantagem nessas alturas, e é formar um atrito e dividir a união do setor produtivo, dos caminhoneiros e dos produtores rurais. Eu sou produtor rural, como disse, já sou filho de caminhoneiro, já tive caminhões na estrada e sei o quanto o caminhoneiro é penalizado pelas agências de transporte. Portanto, um preço base é justo, o que nós não podemos aceitar é cair dentro desse papo do governo e entrar num atrito com os caminhoneiros. O produtor rural precisa do transporte, pagando um preço justo, um preço mínimo de base. E também os transportes, os carregamentos estão normais. Hoje, no dia de ontem, no dia de hoje, está sendo feito os carregamentos de soja, de milho, sendo encaminhado, normalmente, já com os preços ajustados, os caminhoneiros estão carregando. Sempre lembrando que, da fatia da tabela divulgada, na primeira tabela, o caminhoneiro não vai receber isso porque tem os agenciadores na porta de todos os armazéns trabalhando em cima e levam grande vantagem em cima dos caminhoneiros. Esse é o motivo e o caminhoneiro autônomo, e aí eu defendo um preço base, um preço mínimo por frete, para que ele não seja penalizado quando vai buscar o seu serviço, o seu transporte, principalmente na época de acesse de frete. Hoje, o sistema de transporte rodoviário brasileiro tem muitos e muitos caminhoneiros autônomos que estiveram nas rodovias se manifestando e precisando de ser reconhecido pelo trabalho que fazem, tanto é que mostrou para o país todo e eles têm a capacidade de paralisar o país, formar um caos, ainda mais juntamente com nós, produtores rurais. Portanto, eu acredito que não é hora de estarmos pedindo revocação, conforme a CNA fez, revocação de tabela, revocação de preço mínimo, não. Um preço base e justo deve ter, sim, em defesa dos caminhoneiros que nós tanto precisamos deles trabalhando e transportando a nossa produção.